Música 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 Foi o seguinte, esse forro tá no fogo lá voo lá da estrada Passou pra estrada. Olha os prejuízos que está dando aí. Só que de fêmea Os cavalos do voo foram quatro mil reais. Quatro mil reais de fêmea aí. A gente tem que demorar o tempo. Nós estamos apagando o tema, mas não temos conta mais não, senão morreu queimada. Tá vendo aí? A gente que queima galinha, queima porco, tudo que nós temos aqui. Carneiro que nós temos aqui, cavalo nas baias. E a nossa água na mina ali, eu acho que vai até secar agora que o furitinho queimou tudo. Vim de longe, morrer queimada aqui. Eu tava pensando em morrer queimada. Com muito medo, principalmente pela minha mãe, né? Ela nunca tinha vindo aqui e aí veio e chegaram numa situação dessa. Nossa, com muito medo mesmo. De pegar fogo na casa, de pegar fogo nos bichos, nos animais também, né? A gente cuida com carinho. Mas graças a Deus chegou a ponteiro. Daqui pra mais tarde ninguém sabe, né? Tem um rapaz aqui que queria ir levar ela. Tô. Tá, tchau. Já vai vindo. Já diminui esse trabalho pra você. Tem um carro vindo buscar ela que ela tá com problema no nariz, assim. A respiração tá um pouco ruim por conta da fumaça e ela não tá conseguindo respirar. E a minha outra filha que mora na cidade tá vindo buscar ela. Pra levar pra cidade. Acho que já tá chegando ainda. Pra levar, porque não tem como ela ficar aqui. Desse jeito aí não, né? Tchau.